O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires, com o doutor Augusto Legnani Neto. Já estou na Oftavita, hospital oftalmológico na cidade de Marama, noroeste do Paraná. Mude visão, mude para Oftavita, hospital oftalmológico da nossa cidade. Legal, hein? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamires, tudo bem. Tudo bem para vocês. Uma boa noite pessoal de casa, que a gente passa a noite, mas para quem vai ver no YouTube, bom dia. Ou boa tarde, conforme a ocasião. Mas é isso mesmo. Então, com o doutor Augusto, nós gravamos todas as terças-feiras, né? E vocês acompanham o programa à noite, de dia, do jeito que vocês quiserem. Então, sempre está disponível lá no YouTube. Assim, vocês assistem, como muita gente faz, né? Centenas e centenas de pessoas, eles assistem e deixam suas perguntas. Como tem perguntas aqui para o doutor Augusto. Eu acabei de fazer uma pergunta para o doutor Augusto Legnani. O senhor sabe onde que fica? Azeitão. É isso. São Domingos do Azeitão. Pois é, para mim foi uma grande surpresa. Fica no Maranhão. Então, eu quero mandar um abraço para o seu Domingos, que acompanha o programa da Tamires, que gosta muito de tudo que nós levamos. E uma parte do programa da Tamires, que é muito elogiado, é saúde. E eu gosto, gente, sou muito curiosa na área, né? Porque eu sei das coisas, não. Mas eu sou curiosa. Eu sempre vou entrevistando os profissionais da saúde, porque assim eu vou aprendendo também. E vocês também gostam muito. Pois é, vocês conheciam esse lugar? Não, não conhecia. E um abraço para os nossos amigos maranhenses. É verdade. De São Domingos do Azeitão. Especialmente. Nunca ouviu falar? Domingos de São Domingos do Azeitão. É. Então, eu quero mandar esse abraço. Quero mandar também um abraço para o seu Renato, lá de São Paulo. Ele não deixou o sobrenome, mas que acompanha o programa da gente também e que elogiou muito. Principalmente o Toro Augusto, né? Se você soubesse o que as pessoas estão torcendo por você, com a clínica nova, só elogios. Que ótimo, que ótimo. Eu fico muito feliz por você também. Eles falam que você merece. Eu agradeço muito, gente. Agradeço esse carinho. A gente consegue sentir o carinho. Porque dá para ver que o ambiente é um ambiente que você sente a energia boa das pessoas que passam por aqui e das pessoas que mandam essa energia através da internet, através dos nossos vídeos. Muito obrigado, gente. E o doutor Luiz França, pediatra do Hospital Norosparte, mandou um abração também e gosta muito de você. Diz que você é o cara. Esse é amigo, é vizinho, colega de profissão. Esse é tudo. Esse é o cara também. Um abração, França. 40 anos de profissão. 40 anos de profissão. E é verdade. Bom, vamos lá. A senhora Mariselma, acho que consultou com você, e ela gostaria de saber um pouco mais sobre alergia ocular. Já falamos muito por aqui, mas é como você diz, pode perguntar quantas vezes for necessário que você estará falando. Então, Mariselma, para você, lembra só, nós vamos falar da alergia ocular. E alergia ocular é uma... a gente chama de conjuntivite, tá? Conjuntivite pode ser bacteriana, pode ser alérgica, pode ser viral, pode ser química. Essa conjuntivite alérgica, ela geralmente tem causa... o paciente, ele reage contra algum antígeno do ambiente. O antígeno pode ser variado. Pode ser pólen, pode ser ácaro, pode ser plástico, pode ser esmalte. Pode ser o mais variado tipo de alérgenos que existem, assim. Então, assim, para saber qual é o tipo de alergia, muitas vezes o paciente pergunta, ah, mas eu tenho alergia, mas é do quê? E se é mulher, maquiagem, não é um grande risco. Maquiagem e esmalte. Mas, o como saber do que é a sua alergia? Aí vocês precisam de um outro especialista, que é o alergista. O alergista, ele vai fazer testes. Um dos testes é o Prick Test, onde ele faz vários furinhos na pele contendo os alérgenos. Deixa esses alérgenos em contato com a pele e depois ele mede a alteração feita por esses alérgenos para te dizer qual tipo de alergia que você tem. É importante que seja feito por um alergista, porque ele primeiro vai fazer uma anamnese para descobrir para que lado ele deve procurar os alérgenos. Ele consegue excluir várias coisas só através da entrevista. Então, o paciente com alergia deve procurar um alergista. Mas, na maioria das vezes, esse paciente com alergia vem ao oftalmologista. E o que a gente faz? A gente trata o quadro alérgico e orienta, se esse quadro for persistente, incomodar demais, procurar essa outra especialidade, que é o alergista. Mas, nesses pacientes em que a gente trata, a gente faz uso de colírios. E esses colírios vão melhorar e muito os sintomas. E quais são os sintomas do paciente alérgico? O sintoma é prurido. É especialmente coceira. O olho coça, coça e coça. Chega a ficar enxadinho. Geralmente, sem secreção, tá? E é uma coceira que eles falam que é uma coceira gostosa, gostoso de coçar. E o que acontece? Pode ser que a conjuntiva inche. Tem pacientes que falam que o olho fez uma bolsa d'água e parece que o olho ia sair, porque a conjuntiva, essa pele branca que recobre o olho, às vezes ela incha e fica saltada por esfregar demais. Então, assim, se isso acontecer, fazer compressas frias, tá? Não precisa se desesperar. O olho não sai da órbita, mesmo que seja um problema muito grave. Verdade. E também nesse negócio de coçar, coçar que é gostoso, pode romper os vazinhos, que depois também fica aquele vermelho no olho. Não só romper os vazinhos e causar hiposfagma, que é o sangramento da conjuntiva, como pode ser uma das causas predisponentes para o ceratocone, que é aquela alteração de córnea que pode levar até um transplante de córnea. Então, cuidado, viu? Se coçar tá gostoso, vamos lá, gente. Não coça. Não coça. Doutor, eu nunca ouvi falar, mas enfim, tem uma pergunta. O senhor Teixeira fala, o meu olho deu hemorragia externa após cirurgia de pterígio. Isso acontece? Hemorragia externa é hiposfagma. Uma cirurgia de conjuntiva, se a gente for mexer no pterígio, a gente vai cortar a conjuntiva. Com certeza vai sangrar na conjuntiva. Mas não pode ser interno? Agora, se for interno, aí é uma coisa mais grave, aí é diferente. Ele fala o que é externo, né? É, o externo é normal. Se você for cortar o pterígio, o pterígio é um recesso de conjuntiva. Então, se você cortar a conjuntiva, ela vai sangrar e vai causar hemorragia. Só que alguns pacientes, eles usam anticoagulante. Usam aspirina, tem vários anticoagulantes, somalgin. E daí, nesses pacientes, o sangramento não vai ser localizado. O sangramento vai ser bem extenso. Ele pode ficar até meio preto, assim, de tanto sangramento. Ai, que medo. É feio, mas recupera da mesma maneira. Então, pode ter acontecido, no caso, um sangramento de conjuntiva mais extenso. E daí, ele tem que ficar preocupado por isso. Mas isso tudo se resolve com o tempo. Verdade. Mauriza Gomes, meu avô fez cirurgia de catarata e no sétimo dia sangrou um pouquinho, doutor. Isso é normal? Depende da técnica, mas não. Não é normal. Sangramento, nenhuma fase da cirurgia de catarata é normal. Só que existem dois jeitos de se fazer, né? O jeito antigo, que era a cirurgia extracapsular, onde a gente tinha que dar vários pontos na conjuntiva. E pontos na conjuntiva, pontos na esclera e na conjuntiva. Daí, esse aí pode sangrar. A partir do sétimo dia, já é bem mais difícil. Se você teve um sangramento depois do sétimo dia... Porque já está cicatrizadinho, tá bom? É, alguma coisa aconteceu, é bom procurar o especialista de volta, tá? Não era para acontecer sangramento tardio assim. É, como diz o doutor Augusto, né? A gente não sabe a técnica, né? Exatamente. Não sabe a técnica, não sabe a causa, mas... Verdade. Procura o especialista, não era para ter sangrado, não. Tem outra pergunta aqui também, que eu acho que nunca veio para a gente, que eu lembre. Fiz cirurgia de catarata e logo depois tive oveíte. Como que eu contraí essa doença? Depende do oveíte, depende de quanto tempo depois. O que é o oveíte, na verdade? O oveíte é uma inflamação de dentro do olho. O oveíte pode ser causada pela cirurgia em si. Ah, pode? Agora, tem oveítes infecciosas, que são causadas por agentes que podem ser bacterianos, podem ser... Não ser infecciosos, não prejudica daí a cirurgia, não pode complicar ela? É que tá, quanto tempo depois foi a cirurgia? É verdade. Isso que é o problema. Por exemplo, eu fiz a cirurgia um ano passado... Aqui fala, logo depois tive o oveíte. É que é engraçado, mas logo depois... Às vezes pode ser meses, não? Tomei a vacina em 2019, logo depois, em 2021, tive uma reação. É verdade. É depois? É depois. É logo depois? Mas a gente não sabe o tempo. Depende do espaço de tempo que você tá contando. Então, tem gente que um ano depois fala, ah, logo depois, um ano, seis meses. Aí eu não pensaria na cirurgia. Agora, você fez uma cirurgia e no pós-operatório imediato, ali em torno de 30 dias, você teve uma oveíte. Essa oveíte foi por toxoplasmose, especialmente. Pode ter reativado pelo uso do colírio, que a gente usa um colírio anti-inflamatório durante a cirurgia. Esse colírio abaixa as defesas do olho ali, pra evitar a inflamação causada pela cirurgia. E pode reativar um foco de toxoplasmose. Então, pode acontecer uma oveíte no pós-operatório imediato. Agora, quanto que é o imediato? Quanto tempo depois? Quanto é logo depois pra você? Aí dependemos dessas informações pra poder esmiuçar um pouquinho mais essa resposta. Exatamente. Pode mandar, né, uma explicadinha pra gente, que o doutor estará explicando. É como o doutor fala. Logo depois pode ser uma semana, pode ser 20 dias, pode ser um mês, pode ser até um ano. É, a pessoa faz assim, eu sempre pergunto, tem diabetes há quanto tempo? Aí a pessoa fala, ah, faz tempo. Eu falo, tá, mas faz tempo quanto? Ah, um ano. Ah, faz tempo. Mas só que um ano não faz diferença pro fundo de olho. Dez anos já faz. Faz tempo também dez anos, né? E faz diferença, por isso que é bom sempre a gente ter o tempo certo pra falar das coisas. Então as coisas são diferentes, um ano e dez anos são diferentes. Você pode falar assim, ah, faz um ano, faz dez anos. É, é muito diferente. Faz um mês. Faz seis meses. Já também é diferente. Uma boa dica, gente. Sempre que eu for ao médico, já vão preparado, né? Com o tempo todo do que está acontecendo. O tempo cronológico, o que pra você faz tempo, às vezes pra mim não é um tempo significativo. Ou o que faz pouco tempo pra você, pra mim é muito. Depende do que eu estou procurando. E depende do que você está tentando me explicar. Então, essa relação de tempo é bem importante. Sim, porque possa fazer um tratamento pra ter um bom resultado. Tudo, tudo depende também do tempo que você está sendo, né? E pode ser uma doença crônica também, que você já tenha uns vinte anos. E você faz um tempo. Então, é bom saber. Doutor, uma vez você, há muito tempo nós falamos a respeito disso. Mas aqui tem uma pergunta pra você. Usava óculos com grau nos dois. Fiz cirurgia de catarata. E por que eu não consigo me livrar do óculos? Hoje, não se usa o óculos com grau. Mas tem que usar o óculos. Então, depende, depende muito do tipo de lente que foi usado. Do que foi proposto pra fazer a cirurgia. Então, aqui na clínica, normalmente a gente oferece três tipos de cirurgia. O paciente que vai fazer com uma lente esférica, que daí a nossa preocupação não é a correção do grau, é a correção da catarata. E o que acontece? Provavelmente esse paciente vai precisar de óculos de longe e perto. Às vezes, por sorte, fica a visão melhor do que o esperado. Mas, via de regra, a gente não fez a lente específica para a correção do grau. Daí o segundo tipo de lentes, e gente, todos importados aqui. Não faz diferença isso. Às vezes, são todos importados. Mas a diferença não é, ah, aqui eu pus a importada, eu tenho que enxergar. Não, você pôs a importada específica pra aquele propósito, porque daí a gente tem um segundo tipo de lentes. Aqui, estiram o óculos de longe. Eu vou fazer a cirurgia, você não vai mais usar óculos pra longe, mas vai usar óculos pra perto. E daí tem o terceiro tipo de lentes, que são mais caras, bem mais caras. E que daí, essas lentes são as lentes multifocais. E daí, essas sim, vão tirar o teu óculos de longe e perto. Ou que é a lente importada. Todas elas são importadas. Que são as melhores? São. A qualidade da lente aqui... É bem melhor. Na Aftavita, a qualidade da lente nunca vai mudar. O que vai mudar não é a qualidade, o que vai mudar é o tipo. E aí, o tipo, dentro do mesmo fabricante, você vai ter três tipos. Um, que você vai usar óculos de longe e perto. Um, que você não vai usar óculos de longe. E um, que você não vai usar óculos nem de longe, nem de perto. E aí, é claro, a gente fala tórica, esférica, esférica, tórica multifocal. Isso daí são especificações técnicas que depois, de acordo com os exames, eu vou falar, ó, você precisa disso para conseguir isso. Você precisa disso para conseguir aquilo. Então, gente, esmiúcem isso, tá? Às vezes a gente explica para o paciente, o paciente está meio ansioso na hora, ele não consegue entender esses detalhes. Mas isso faz parte da nossa explicação inicial, quando a gente faz essa cirurgia. Então, tem muito paciente que vem assim, ah, mas eu estou tendo que usar óculos. Aí a gente mostra, mas você lembra lá, quando a gente falou as três lentes, aí você falou que queria essa, que era mais barata. Ah, mas eu não sabia. É assim, nós temos três valores. A diferença entre os três valores não é a qualidade, mas é o que ela oferece. Quando você vai pôr um carro, você vai comprar, eu gosto, eu sou homem, daí eu sempre comparando com um carro, né? Se for uma mulher, às vezes as comparações são diferentes. Mas assim, se a gente for comprar um carro, e você tem lá, o carro tem o X, o XL e o XLS. Aí você sabe que o XLS é o mais caro dos três. Mas é o mesmo carro. Era um Escort XL. Mas assim, é o mesmo carro. Só que um tem roda de magnésio, o outro tem ar-condicionado, o outro tem ar-condicionado e um motor 2.0. E daí, por isso, que o carro ficou mais caro. A lente, gente, funciona do mesmo jeito. Eu estou falando da mesma lente, do mesmo fabricante, é importada as três. Uma mais barata, uma do meio e uma mais cara, é obviamente que elas têm diferença. E a diferença não está na qualidade, mas está no que ela oferece, o que ela tem a mais. Mesma coisa quando vai comprar óculos, quando vai comprar óculos multifocal, você vai comprar um óculos de visão simples, vai comprar um óculos multifocal, tem diferença de preço. Dependendo do óculos multifocal, é muito mais caro. Por quê? Porque tem uma qualidade de visão mais ampla. Então, gente, a diferença de preço tem um porquê. Pesquisem e entendam o que vocês estão fazendo. E se não entenderem, perguntem de novo. É importante vocês saberem o que está acontecendo. É bom ficar sabendo de tudo. Bom, doutor, vamos falar da nossa oferta, Vita? Vamos falar. Como que está o andamento, tudo, né? O doutor Augusto está já, acho que quase um mês por aqui? Quase um mês. Nós vamos fazer um mês agora? Não, a gente fez um mês dia 15. Já fez um mês. A gente veio dia 15 de junho, dia 15 de julho nós fizemos um mês. Agora nós vamos fazer o segundo mês aqui, vamos fazer 60 dias. Nossa, olha só como o tempo está passando rápido. Como o tempo passa, né, gente? E agora, para o dia 20, a gente vai ter o término do nosso terceiro andar lá, onde são os nossos consultórios. Vão ficar os consultórios mesmo. E assim que terminar, a gente vai fazer uma filmagem lá em cima. Com certeza. E no dia 1º de setembro, pelo andar da carruagem, vai ser o dia 1º mesmo, tá? É a data que está reservada. Vai ser a nossa inauguração aqui, onde a gente vai fazer uma celebraçãozinha para mostrar o início dessa... O início, eu digo, o início oficial desse sonho, desse projeto. Desse projeto que foi feito com muito carinho e, assim, com muita dedicação. E que ficou... Eu acho que ficou além do meu esperado, assim. Ficou melhor do que eu imaginava. E agora eu tenho uma coisa, assim, que a gente vê que é uma coisa que enche os olhos mesmo, gente. Assim, tanto em qualidade, tanto em quantidade de equipamentos, em tecnologia. A gente tem, assim, 90% do que existe de melhor na medicina, na oftalmologia mundial. Hoje nós temos um hospital oftalmológico de ponta. De ponta, de ponta. Isso é importante. Não perdem nada para nenhum hospital do Paraná. E, assim, temos mais investimentos para serem feitos. Nós vamos chegar a um hospital que eu quero fazer inveja para os hospitais dos Estados Unidos. Vamos mostrar para eles lá que aqui dá para fazer. Uma cidade como Moarama, que é uma cidade que merece. E que está tendo um crescimento exponencial, principalmente na área de saúde. Moarama sempre foi um expoente, né? Então, gente, eu acho que a gente conseguiu chegar nesse patamar aí. E é um investimento meu e do Paulo. O Paulo que entrou junto comigo de cabeça. A gente fez aqui graças ao Márcio. O Márcio que é o dono do card, é o dono do prédio. E ele nos deu uma ajuda e tanto aqui para a gente começar. E até hoje o Márcio vem aí e fala com a gente e dá dicas. E fala e ajuda. Cara, é genial. E aqui ficou, assim, maravilhoso. Então, eu quero que quem tem a oportunidade de vir aqui conhecer o prédio, conhecer o nosso serviço. Eu acho que vocês vão ficar encantados como a gente está. E, assim, vamos tentar fazer sempre o melhor. É claro que toda vez que a gente tem atendimento ao público, às vezes a gente deixa alguém abaixo do esperado. Mas, gente, a gente tem um pessoal para te ligar no pós. No outro dia tem o Gustavo que vai ligar, vai entrar em contato, vai saber como foi o atendimento. Se teve problema no atendimento, por favor, reclamem. Falem o que a gente precisa melhorar. A gente vai tentar melhorar cada vez mais para deixar isso aqui, não só o hospital, como um serviço de ponta. Então, onde o paciente seja o expoente, onde ele seja o principal, onde o paciente se sinta em casa. E é verdade, gente. Tenho certeza que vocês, quem já veio ou já está agendado aí com o Dr. Augusto, vai gostar muito. É um lugar muito gostoso e bem aconchegante também. O atendimento é ótimo. Nós temos a Cleusa aí, que não podemos esquecer, que era aquela companhia do Dr. Augusto, acho que desde o começo. A Cleusa e a Tamir estão juntas, assim, chegaram juntas. Verdade. Então, nós estamos muitos anos. A Cleusa é a secretária do Dr. Augusto aí, que resolve tudo para ele, né? Aqui a gente tem um time com várias meninas, né? Tem, tem um time muito bom. Mas é que a Cleusa é a que está há mais tempo com a gente. Então, a Cleusa, ela é a cara do hospital, assim. Todo mundo, a maioria, um monte de paciente vem e pergunta, eu quero falar com a Cleusa. E é verdade, isso é muito bom. Dr., muito obrigada. Obrigado a você, Tamiris. Por mais uma vez. Que Jesus te abençoe grandemente. E que este sucesso, que já foi lançado em quase dois meses, continue assim grandioso sempre na tua vida. Que ótimo. Obrigado, Tamiris. Obrigado para vocês de casa. Obrigado pela força. Obrigado pela saúde que vocês mandam aí. E off the vita. É isso aí. Eu vou ficando por aqui com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, professor universitário e que está com essa clínica maravilhosa, OptaVita, hospital oftalmológico da cidade de Humarama, noroeste do Paraná. Então, se precisar, é só entrar em contato. Está aí no rodapé do vídeo tudo o que vocês precisam. Eu vou para o comercial. Na volta, nós temos mais uma clínica muito bacana para mostrar para vocês. Ela está em novo endereço. E é show de bola também. Volto já, já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões de prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Olá, pessoal. Já voltando do comercial, já estou com a doutora Adriana Tão Mônaco. Ela já esteve no programa da Tamiris umas duas, três vezes. Mas hoje eu tenho o prazer de fazer uma visita para ela na clínica, né? Porque ela mudou de endereço. Ela está numa clínica maravilhosa. Um sonho realizado. Então, vamos conversar com ela e vamos saber o que a clínica Inspire tem para oferecer para todos vocês. Será que esta clínica só atende as mulheres ou atende os homens também? Os homens estão bastante vaidosos aí ultimamente. Então, vale a pena a gente dar sempre um toque. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Viu como é que a equipe é? Conectada. Conectada. Ai, ai, Tamiris. Então, prazer receber você aqui na minha clínica. Dizer assim que realmente é um sonho realizado. Que a gente vai ali aos poucos, trabalhando, trabalhando e conquistando o tão sonhado cantinho da gente. É verdade. E do jeito que a gente queria realmente com muito amor, com muito carinho. Igual você falou, ai, que clínica aconchegante. Era isso, né? É verdade, muito gostoso. Era isso que a gente queria. Um lugar aconchegante, onde as pessoas se encontram ali na recepção, fica batendo um papo, toma um cafezinho, come um bolinho. Enfim, pra ter essa conexão gostosa também. E temos aí todos os atendimentos, né? Sou eu, com a parte aqui invasiva dos procedimentos, né? Mais de harmonização facial. E temos mais as outras duas salas que é de relaxamento, que você já queria ficar lá. É verdade. E a outra de corporal e capilar, né? Que também temos ali, que são mais as duas profissionais, a Jéssica e a Júlia, que estão comigo aí há mais de três anos e já fazem parte aí da Inspire. Você é da Biomedicina Estética. Isso. Então, aquilo que for mais invasivo é contigo. É comigo, isso. A parte invasiva é comigo. Agora, então, vamos entrar no mundinho da Adriana. Isso. O que a doutora Adriana faz aí pra deixar as mulheres e os homens mais bonitos? E os homens. É, homens vêm bastante na clínica, viu? Olha, que lindo, gente. Eu gosto disso, eu gosto. Eles vêm pra muita aplicação do Laser Lavian, que é uma novidade até que a gente trouxe. Ah, explica o que que é. É, o Laser Lavian, ele é assim, uma das últimas tecnologias que foram lançadas em laser, porque ele é muito indicado também pra quem tem melasma, pra quem tem uma pele mais sensível, que geralmente quando é algum outro tipo de laser não era indicado, né? E o Lavian não. O Lavian, ele é indicado pra esse tipo de pele. Então, ele auxilia no clareamento, no rejuvenescimento da pele, no fechamento ali de poros, que muita gente se incomoda. E na elasticidade, né? No rejuvenescimento, naquelas ruguinhas mais finas, ele também atua ali. E ele é muito tranquilo, né? O procedimento, ele não é tão, assim, dolorido como os outros, porque ele não tem aquele efeito ablativo, formar aquela capa, aquela, né? Aquela parte, aquela crosta, que depois vai ficar descamando aquela pele. Ele é mais tranquilo, né? Ele age ali um pouco mais superficial, tem um efeito bem legal, ele vai despigmentando aquela pele aos poucos. Você falando assim, eu lembro, isso não aconteceu comigo, mas acompanhando sempre a vida de outras mulheres, né? As amigas, que, olha só a pele tão bonita, mas, engravidou, começam a aparecer muitas manchas. Sim. E não se livram dessas manchas. É, é o melasma. É o melasma. É o melasma da gestação. É, tem, o melasma, ele tá muito relacionado, tanto à alimentação, mas muito mais relacionado à questão hormonal. Então, na gestação, na menopausa, tem mulheres que tem a pele limpinha, chegou na menopausa, que teve alteração ou teve que fazer reposição e essa pele mancha devido a mudanças hormonais. Então, acontece muito e daí esse laser é super indicado, super indicado, porque o melasma, ele não pode ser agredido. Ele tem que fazer uma despigmentação, mas sem uma agressão nele, porque ele é um processo inflamatório da pele. Então, até se você, dependendo da sua alimentação, se você se alimentar com muito glúten, lactose, e produtos, né, que fazem com que inflame o corpo, o melasma também piora. Aparece no rosto. Aparece no rosto. Sol, né, às vezes, as clientes, elas falam muito isso, elas falam, Adriana, eu fui pra praia, mas eu não coloquei o rosto no sol, não saí no sol e a pele voltou manchada. Mas só o hormasso já é suficiente. Já é suficiente. Então, não tem cura, né, melasma não tem cura. Então, ele tem um controle, então é encontrar ali... E prevenção também. E prevenção, é. Daí a gente previne como, né? Com filtro solar, muito filtro solar, muita hidratação. O que eu percebo? As mulheres, elas retiram muito a oleosidade da pele, retiram muito. Então, usam muito sabonete anti-acne, um filtro solar anti-oleosidade, tudo anti-oleosidade, tudo pra tirar. Tira o óleo da pele, que é uma proteção. Que é uma proteção natural. E depois dos 25, 30 anos, é muito benéfica essa oleosidade ali controlada, ela é muito benéfica porque ela protege contra os efeitos externos, como sol, poluição. Então, é muito vento, muito forte, frio, né? Então, a gente precisa dessa proteção. E às vezes as pessoas têm um pouquinho de oleosidade e também não hidrata. Ah, não vou hidratar minha pele porque já é muito oleosa. E é errado também, porque a oleosidade, ela não hidrata a pele. Eu não uso nenhum creme que fica oleoso. É, e daí é onde peca porque deixa a pele desidratada. E a pele desidratada, por mais que ela tenha oleosidade, ela estando desidratada, ela tá mais susceptível também aos agentes externos. É, porque tem pele mista, pele oleosa e pele seca. Pele seca? É, a seca, ela é a mais complicada, né? Porque daí ela tá muito exposta, ela não tem aquela proteção. É uma pele que envelhece mais rápido se você não cuidar. Exato. Eu falo que é igual um papel. O papel ali, ele é sequinho. Se você dobrar ele, você volta, ele continua com aquele vinco. É igual a pele. A pele é muito seca, você sorri, faz os movimentos ali, ele vai vincando. Vai vincar muito mais rápido do que uma pele que esteja umedecida, hidratada. Por isso a importância de manter a pele sempre ali com uma hidratação extra. Isso é 24 horas, né? 24 horas. É, acordou, lava a pele com o sabonete adequado pra sua pele, hidrata, aí depois aplica o filtro solar. Depois do almoço, aplica o filtro solar novamente. E à noite, limpa toda a pele com demaquilante, se usa maquiagem, passa o sabonete também específico pra pele. Aí pode estar usando, ah, eu tenho melasma, já usa alguns ativos como ácido tranexâmico, cisteamina, que já é próprio pra quem tem o melasma. Que não vai agredir, descamar, mas vai despigmentando essa pele, né? Então, e manter a hidratação da pele. Ótimo. Então, você faz isso também na clínica. O que mais que a doutora Adriana faz? Sim, aplicação de botox, né? A toxina botulina que é tudo igual. A tão famosa, né? Que não é só para as mulheres. Não, nossa, muitos homens fazem. Muitos homens, eles adoram, porque assim, eu sempre olho, né? O pessoal fala, ah, aplicação de toxina botulina que é tudo igual. E não é, né? A gente tem que olhar a característica facial daquela pessoa, né? Eu atendo muitos homens. Eles falam, nossa, eu não quero que ninguém saiba que eu fiz. Então, eles querem ficar natural, eles não querem ficar paralisado. Eles querem ter o movimento da sobrancelha, eles querem sorrir e não querem ficar com aquela bochecha, aquele sorriso travado. Eles querem só dar aquela minimizada na ruga mesmo, para ela não ficar vincando tanto. Essa parte testa. É, o bravo, né? Tem uns que já tem... Eu também, eu penso assim. É. E todas as vezes que apliquei, foi assim. Uhum. Porque eu, né gente, eu não gosto da toxina nessa região. Eu acho que tira um pouco da nossa expressão. Eu também não gosto, eu gosto mais terço superior. O que a gente, que eu uso muito ainda é no pescoço, no platismo. Dá, porque aqui no pescoço a gente tem um músculo muito forte, que é o platismo. E ele puxa essa pele para baixo, esse músculo. Então, quando a gente faz esse movimento... Por isso que fica isso. Isso, essa... O burdoguinho. O burdoguinho que a gente chama, né? Então, quanto mais, se a gente ver que o paciente já tem indicação, faz muito esse movimento, esse músculo está muito forte ali, já está tendo uma queda, já está mexendo ali nesse contorno facial, a gente já tem que tratar ali com botox para paralisar esse músculo ali que é muito forte e ele vai puxando essa... vai caindo, né? Vai tendo uma pitose mesmo ali dessa questão do burdoguinho. E não é só isso também, né? Tem a questão do músculo e tem a questão também do lifting, que aqui a gente vai perdendo as estruturas. Então, todo tratamento que eu vou começar, iniciar, principalmente que é o meu forte, que é os biostimuladores de colágeno, que eu adoro, sou fã, porque acho que é um tratamento, assim, super natural, que realmente você faz para que o teu corpo produza colágeno. É como se ele acordasse lá os fibroblastos e falasse, vamos trabalhar, vamos produzir colágeno. Então, eu gosto dessa naturalidade e ele deixa uma pele muito firme, dependendo da forma que você aplica, as associações que você faz, além de você já promover um rejuvenescimento, você já promove um lifting, porque faz muito nessa região aqui temporal, que é onde a gente faz esse estiramento. Então, quando a gente puxa essa região, já melhora aqui o meu bigodinho chinês, já melhora o meu contorno, né? Então, começa sempre os tratamentos, eles começam em temporal, que a gente tem que ter aqui firme essa região. Tem pessoas que tem fundinho aqui, ó. É onde a gente tem que dar ali, colocar um pouco mais ali de biostimulador para a gente ir fazendo ele ficar mais firme para sustentar toda essa região. Vai de que idade até que idade este procedimento? Olha, a partir dos 25 anos... Já dá para mexer. Já dá para mexer, né? Porque daí você vai prevenindo. Então, deu 25 anos, você viu que está fazendo um vinquinho? Ah, esse vinco, eu falo para sempre olhar as mães. Porque eu falo, gente, a gente vai ficando muito parecido, até as rugas são muito parecidas. Então, a sua mãe já tem aquela ruga muito firme no bravo, já começa a analisar você, Então, você viu que você faz muito aquele movimento? É porque tem assim, tem assim. Tem! Então, já dá um jeito com a toxina para travar aquele movimento. Viu que a mãe tem uma pele flácida, geralmente pessoa branca, ela já tem uma pele mais flácida, é natural. Então, às vezes com 25 anos, faz um biostimulador por ano, está ótimo. Ele já vai produzir colágeno ali um monte, já vai dar um resultado excelente. Agora, se deixa mais para frente, aí a gente já tem que começar com mais ativos. Aí só a toxina, muitas vezes, não dá o resultado. A gente precisa no bravo, se estiver muito profundo, tem que paralisar com a toxina, mas já tem que estimular a colágena ali. A gente já entra com os fios de PDO, aí já tem que fazer outros tratamentos conjuntos para ter uma resposta do tecido também, não só de travar o músculo, né? Ótimo! O que mais? O que mais? O que mais? Olha, uma super novidade, que foi até desse último congresso que eu fui em São Paulo, é o PDRN. O PDRN, como eu gosto tudo mais desse lado de tratar a pele, ele veio realmente para dar um boom, assim, nos tratamentos. Que ele faz o quê? Ele faz uma regeneração das células. Então, ele é muito incrível. Ele é do esperma do salmão. Ele é extraído do esperma. É que é verdade. É, ele é super, é uma novidade, assim, tanto que agora a gente está tendo dificuldade para comprar ele, porque foi, assim, uma... Está sendo muito procurado. Está sendo um boom mesmo. Depois do congresso que lançaram ele, as profissionais, a gente sempre conversa ali, tem profissionais do Brasil inteiro. Elas falam, gente, estou conseguindo comprar. E, realmente, ele devolve aquela luminosidade para a pele, aquele brilho, até aquela volumização natural. E ele não é preenchedor. Ele tem ácido alurônico, mas não tem esse efeito de preencher. O efeito dele, realmente, é o quê? É uma hidratação muito profunda. E o maior deles é essa regeneração das células. Que a gente vai rejuvenescendo as células, porque elas também vão envelhecendo. Então, a gente precisa fazer com que elas voltem a trabalhar e a ter essa... Então, juntou ali PDRN com o bioestimulador, nossa, a pele fica muito linda e é um tratamento. Você faz ele ali no ano, depois você espera mais um ano, um ano e meio, para voltar a tratar essa condição. Ela ficou, acho que, uma semana de congresso. Foi, foram cinco dias de congresso e foi assim, intenso, foi maravilhoso. É algo muito curioso, porque você não vai lá, você não vai para o congresso para você ver uma situação. Não, são inúmeras, né? Eu falo assim, além do congresso, tinha mais de 30 palestrantes, porque eram muitos dias e muito palestrante no teatro ali principal, que eram mais de 2.500 pessoas ali, profissionais. Mas, na feira em si, tinham mais de 30, mais de 50 empresas. E nessas empresas, elas tinham outros palestrantes. Então, tinha hora que eu e minhas colegas estavam lá, falando, gente, está me dando uma tontura e tal. E a gente ia olhar, já era 3 horas da tarde, a gente não tinha comido nada ainda, porque era o tempo todo. Você ficava o tempo todo. Você queria aproveitar o máximo. É muito conhecimento, assim, voltou com uma, nossa, um leque de inovação, de conhecimento. E o que mais foi falado, né? É muito dessa parte. Falou-se muito pouco de preencher. Então, assim, caiu de moda, né? Adorei ouvir isso. É, caiu de moda essa coisa do exagero, do bocão, do malar, daquele, né, daquela, rosto todo moldado, todos iguais, né? Caiu por terra isso. Não se usa mais. Realmente usa isso que a gente está se voltando, que é o quê? Para a qualidade dessa pele, né? Manter o formato dela, manter a beleza da pessoa, mas melhorar o quê? A qualidade. Então, como que você era, né? A gente não tinha essas rugas com 20 anos. Vou voltar para os meus 20 anos? Não. Mas eu posso diminuir essa, né, esse tempo. Não dá tanta diferença para que eu possa ir melhorando. Eu falo assim, que os tratamentos, como o bioestimulador, o PDRN e tantos outros, eles vão fazendo o quê? Com que a gente vá envelhecendo com qualidade. Melhorando a qualidade de pele. Envelhecer bonito. Envelhecendo bonita. Diferente de, às vezes, você, se você vai envelhecendo, envelhecendo, e chega um dia, ah, vou fazer uma harmonização, e só preenche, preenche, não fica harmônico. Isso sai muito, né? Em um ano, um ano e meio. Nem isso. Você perdeu tudo. Nem isso. Nem isso. Pode durar 4, 5 meses. Pode. E daí a pessoa, né, volta a ser e não teve qualidade nenhuma, né? E esses tratamentos, não. Eles, é a longo prazo, né? Você tem uma qualidade, tem uma melhora. Então, quando você vai fazer novamente esse procedimento, a sua pele tá melhor do que quando você veio a primeira vez. Então, essa é a intenção. É, como eu falo, porque muitas profissionais falam assim, não, esse procedimento é pra 8, 10 anos. Nossa, daí você vai e faz, com certeza. Daí você faz o procedimento, daí não dura 4, 5 meses. E daí vem a decepção, né? Então, você foi, né, pela profissional e não deu certo. Eu vou para o comercial e eu falo pra tu já já. Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança pro Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial É muito prazeroso poder conversar com uma grande profissional Com uma doutora Está aqui, Adriana É um mônaco Eu já tinha feito matérias com ela E sempre admirei seu trabalho Eu tenho um cirurgião plástico amigo meu Que ele fala assim Tem muita gente ligada aí à estética Que vai pra Curitiba, São Paulo Faz o cursinho valido assim de sábado pra domingo E depois chega nas suas clínicas E começa a fazer nos seus pacientes Daí vem um monte de coisa errada Tem Ele fala isso É o cursinho valido de final de semana Então, eu sempre falo Quando você pensar em fazer um procedimento estético Principalmente Que o seu rosto é o seu cartão de visita Não é? Nossa, sim Então procure um profissional Procure um profissional Pra fazer esses procedimentos Para que não venha o arrependimento depois Não é verdade, doutora? É verdade Agora nós vamos falar de um assunto Que é o tratamento capilar Que tem aqui também E que deixa principalmente Para as mulheres eu acho que é mais difícil Do que para os homens Porque parece que é até de praxe Encontrar um homem careca Careca Careca, né? Cabo Sim Mas pra mulher é mais difícil Sim É, porque a mulher faz parte Do rosto dela Da fisionomia Então a mulher Ela entra até num processo De depressão Realmente fica Bem abalada E a mesma coisa Eu falo assim O cabelo A gente tem que começar muito cedo já A visualizar os primeiros sinais Então começou a ver Que está tendo muita queda Ou depois de alguma alteração hormonal Também Que está muito envolvido com hormônio Ou olha lá a mãe A avó Como que essa mãe e essa avó é? Como que é os cabelos dela? Ah, é muito fininho Né? E às vezes as avós falam Nossa, eu tinha um cabelo enorme Eu tinha um cabelo lindo Eu tinha um cabelo cacheado E de repente está lá, né? Com 70, 80 anos Com aquele cabelinho ralinho Pequenininho Falhas Então já é alguma Já é um alerta Então já começa a tratar Né? Tratar como? Com a prevenção Então começou os primeiros A gente tem muito paciente O folículo mesmo Antes ali até do folículo Lá dentro mesmo Tem o bulbo Se tem lá a semente A gente fala que é igual uma terra Sim Então assim A gente olha lá Tem a sementinha Olha, então Se a gente fizer o tratamento Se fizer o acompanhamento Home care Que tem toda uma medicação Também Algumas vitaminas Para estar tomando em casa Né? Fazendo o acompanhamento A gente consegue um resultado Porque tem ali Aquela sementinha Agora teve casos Da gente vir e olhar Com o aparelho microscópico E não ter o bulbo Que daí a gente já chama Caracteriza de alopécia cicatricial Que daí realmente cicatrizou Onde era aquele bulbo Cicatrizou Então não tem mais Demorou o atendimento Demorou o cuidado É E daí realmente não tem Aí a gente até pode fazer um tratamento Para manter os que você tem Mas não vai nascer fios novos Hereditário, será? É muito ligado à hereditariedade Que daí entra uma alopécia androgenética Que daí é quando você A mãe já tem aquele quadro E você vê que o teu cabelo Está ficando ralo Está caindo muito Ou às vezes também Tem a alopécia Por tração Às vezes a pessoa coloca muito Prende muito o cabelo E daí quando vai soltar Cai muito o cabelo Porque está tracionando muito Porque você puxa demais Puxa demais Tem aquela alopécia também Que é por momento Então assim Ah, eu passei por um estresse Muito grande E depois de uns dois meses O cabelo despencou Então eu já tive muitas pacientes Que falam assim Adriana Eu passei por tal problema O meu cabelo Depois de um, dois meses Despencou Ela vem Faz ali A gente faz um tratamento Melhora Ela volta a ter aquele problema Ela já fala Caiu de novo Despencou Porque Tem que seguir Uma rotina De tratamento Tem Tem que seguir E quando a alopécia Androgenética A gente Eu falo Gente, eu tenho que ser Muito sincera com o paciente Porque às vezes eles vêm E acham que vai fazer um tratamento Igual os outros tratamentos Igual o que eu falei De facial Que você faz E você vai fazer só no outro ano O capilar não É todo um processo Realmente assim Não dá pra parar totalmente Falar, ó, vou parar totalmente Não vou fazer nada de aplicação Não vou fazer nada Não vou tomar mais nada Não vou aplicar mais nada Não dá Tem que estar sempre Parou a aplicação Tem que estar usando alguma coisa em casa Deu um tempo em casa Tem que estar fazendo uma aplicação Quando é o caso, né De alopécia androgenética Porque já é Já tá no teu No teu gênio E você vai ter aquela queda, né Você já tá dando os primeiros passos Daquela queda Temos homens Que vêm também Com alopécia androgenética Eu tenho um paciente Que tá com 25 anos E ele tem uma zentadona Bem grande Ele falou Meu pai tem Mas ele tem bulbo Ele é jovem Então você começa A fazer o tratamento Nossa, rapidinho O cabelo já vai aparecendo Mas se ele parar Ficar muito tempo sem Ele começa a perder Porque é do organismo dele, né Então é uma luta A gente vai lutando Contra o organismo Pra fazer com que ele Tem aqueles fios, né Tem os cabelos novos E mantenha O que ele ainda tem E pra evitar Ir mais pra frente Tem que fazer o implante Mas enquanto dá pra você Segurar, né Melhor Com certeza Você falando assim Eu lembro Na época do Covid Muitas pessoas Perderam o cabelo É E por que, Tamiris? É outra coisa Às vezes as pessoas Cirurgias Então quando tem Fez alguma cirurgia Um trauma Muito grande Com o organismo Que foi o caso Do Covid Por que? Todo organismo Ele ficava lutando Pra quê? Pra Proteger os órgãos Porque é o mais importante Então o organismo É a defesa Do próprio organismo A defesa Então ele O que que o organismo entende? Ó A gente precisa cuidar dos órgãos O restante Então cabelo Unha Pele Ele deixa de Entregar tantos nutrientes Ele vai cuidar mais Do organismo ali Dos órgãos Por isso que Teve muita queda Unhas quebrando Pele muito ressecada Depois do Covid Porque deixou um tempo ali O organismo se voltou Pra Manter os órgãos A vitamina ali Naqueles Naquelas regiões Que é mais importante Então ele deixa os nutrientes E isso acontece também Numa gripe muito forte Numa doença Né? Então é muito comum Os pacientes viram Olha eu tive tal problema Nossa E depois me deu uma queda Será que foi da doença? Né? Mas na verdade É o corpo ali lutando Pra manter aquela A proteção Do que mais importa Que são os órgãos Né? E daí ele deixa De levar os nutrientes Ali por um tempo Pro Pra fora Né? Que é o Pele, unha e cabelo Verdade Pra as extremidades Na verdade Na verdade Esse Covid fez um estrago Na vida de todos É verdade Bom Aqui você não atende sozinha Não Aqui não Nós temos a Jéssica E temos a Júlia Isso Fala um pouquinho delas Nossa Elas são Assim Estão comigo Há mais de três anos Tenho um carinho enorme Por elas Assim A gente treina Até hoje A gente treina muito Então é uma equipe Mesmo muito Unida Sabe? A gente fala a mesma língua A gente tá sempre em busca De levar o melhor Pros nossos pacientes Então sempre a gente tem Aquela roda de conversa Pra falar Da ficha de um paciente De outro Olha isso aqui O que nós vamos fazer O que vai mudar Sempre discutindo Os assuntos Sempre discutindo Em conjunto Com a equipe Com a equipe E a Jéssica Ela ficou com essa parte Até do capilar Ela tá finalizando Finalizou até A especialização dela De capilar De terapia capilar E toda a parte De relaxamento Que as duas No relaxamento Elas são assim O pessoal sai E fala Meu Deus Só de passar da frente A porta da vontade Só de passar Só de olhar Você já relaxa E é engraçado Que as duas São baixinhas Aí tem uns homens Que chegam e falam Meu Deus Depois eles contando A gente cai na risada Eles falam Nossa A hora que eu olhei O tamanho dela Eu falei Nossa senhora Vai ser Não vai dar conta Aí eles saem E falam Menina Como tem tanta força Que pega Realmente Elas estudaram Muito a questão De relaxamento Do estresse Então Junta ali Olhos essenciais Várias associações Sabe Com outros aparelhos Técnicas Pra pegar os pontos Que realmente Sente as dores Pra E sempre pedindo Muito É sempre aquele Atendimento humanizado E muito individualizado Então qual é a sua dor Porque a sua dor É diferente do outro Então Às vezes você vai querer Onde você relaxa mais Não é onde o outro Relaxa mais Então às vezes você vai falar Olha pode Tem gente que fala Não pode ficar um monte de tempo Na minha panturrilha Que é onde eu mais Tenho dor Então É onde elas focam Olha não O meu é a Questão da Da escápula É a lombar É o ombro Então elas fazem No corpo todo Mas o foco maior Sempre é onde a pessoa Tem mais dores Mais desconforto E sem falar o momento Que relaxa Então assim Os homens eles roncam Ai Nas primeiras sensações Eles ficam com vergonha E depois falam Ai você não liga não Elas falam E a gente está acostumada É normal E elas acham o máximo E depende da posição Muita que a pessoa fica Porque se ela fica De costas Eu disse que a gente Ronca mesmo Como um médico Gastro de Cascavel O doutor Sagaio Que eu tenho maior Admiração por ele Ele fala que Os órgãos estão Todos no lugar Então Ficam uns vãos Assim De um órgão Para o outro Onde que passa Um ventinho E por isso que ronca Todo mundo ronca Ronca mesmo Uns mais Outros menos Mas O pessoal gosta Relaxa assim Eu falo que Muito mais É um tempo Para a gente ser cuidada Então assim O que a gente preza muito Aqui na Inspire Para tudo Desde quando vem aqui Às vezes está fazendo procedimento Eu gosto muito De ter Uma delas comigo Para ir fazendo Uma massaginha Nas mãos Do cliente Enquanto a gente Vai aplicando Relaxa Porque a aplicação Em si Ela é mais chatinha Com agulha E tal Então a gente Fica meio assim Então a gente Sempre tenta trazer Esse lado De toque De se sentir Um pouco mais Confortável E esse tempo Que a gente sempre fala Que é um tempo De qualidade Às vezes o pessoal Vem Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Aí quando vem Isso a gente escuta Muitos homens Falando Falar Olha eu não vinha Não vinha Porque Não mas agora Eu vou tirar Uma vez por semana Eu vou tirar Para vir Porque Nossa Foi outra realidade Tem que estar bem Exato Para trabalhar bem É porque assim Até antes de montar Inspire Eu estudei bastante Que eu tinha aquele A Inspire Até os locais Para fazer A quick massage Que foi como a gente começou E eu tenho o maior orgulho Desse projeto É o domiciliar É o domiciliar É a massaginha Na quick Naquela cadeirinha Que a gente ia nos hospitais Tudo né Até hoje ainda A gente tem alguns projetos Assim A gente adora Porque Muitos estudos apontam Que 15 minutos Faz muita diferença Na vida do colaborador Então tá lá No ambiente de trabalho Aquela correria Às vezes nem consegue produzir Porque tá com aquela cabeça A mil Para às vezes 15 minutinhos Porque a gente vai com tudo Leva o foninho de ouvido A musiquinha E tem toda Aquela essência Os olhos essenciais Para o relaxamento Aí depois Daquilo Ele fala Nossa Parece que a coisa andou Foi Foi porque Porque teve aquela pausa A gente tem que lembrar Que a gente é Ser humano Não é um robô A gente precisa Das pausas Não é verdade E também Não é só trabalhar 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 Nós temos que dar Nós temos que dar um tempo Para nós Para nós Para o nosso momento É Se permitir Se permitir A massagem E tudo mais Eu falo assim Que às vezes Se a gente não se permite Essas pausas Esses tempos Às vezes A gente tem que estar Dentro do hospital Para falar assim Olha Tive que parar A força E daí Todo mundo se vira Eu falo assim O filho se vira O marido se vira A empresa continua E você tem que estar lá No hospital Às vezes Para ver que tudo continua Então você poderia ter tirado Antes esse tempo Para se cuidar Ter qualidade de vida Ter a sua saúde Isso é importante E algo mais Que você queira deixar Da nossa clínica Linda Então Até a depilação a LED Nós temos assim Depilação a LED Sim Muitos homens Também vem A depilação a LED Ela é uma revolução Do laser Né Porque o laser Tive vários pacientes Que chegaram Para o Adriana Se doer igual o laser Eu não vou fazer Dá o primeiro disparo Para mim sentir Se for igual o laser Eu não faço E principalmente Os pelos encravados Porque tem pessoas Que encravam o pelo Com muita facilidade Sim Principalmente Assim Aquele pelo mais grosso Né Ele fica encravado Forma ferida Complica Né E daí Quando a gente dispara Elas falam Nossa Mas é isso É isso Ah então Então assim Desde as mais medrosas Os homens Que ficam Ai meu Deus Ai meu Deus Vai doer É muito mais tranquilo Né É muito mais tranquilo E a gente faz assim Três sessões mensais Né Três sessões E depois já começa A espaçar Para mês sim Mês não Já para começar Em uma manutenção Então cada um Claro Reage de um jeito Porque é questão Hormonal É questão de pelo De tamanho De grossura De coloração Ele pega Os pelos mais grossos E mais escuros Né Porque ele pega Pelo pigmento Os mais loirinhos Mais clarinhos Demoram um pouco mais Porque às vezes Ele é mais difícil Para pegar Né O branco não pega Então eu falo Gente Tira enquanto Não tem branco Porque depois Que ficar branco O branco é rebelde O branco é rebelde Aí Na verdade O cabelo O cabelo O branco é rebelde Você vai pintar O seu cabelo Pessoas de idade Já que tem o cabelo Bem grisado A tinta Não pega muito fácil Ele é mais grosso É rebelde mesmo É Então assim Temos todos Os tratamentos corporais Tem protocolos Exclusivos Da Inspire Que as três profissionais Se juntam Uma pega O que tem lá Outra que tem aqui A gente junta E monta o nosso protocolo Então tem a Criopower Que é assim Um tratamento Que as clientes amam Que é super completo Porque são duas profissionais Para atender Na cliente Então enquanto Uma fica naquela Queixa principal Por exemplo Ah minha queixa principal É gordurinha e abdômen Uma fica ali Com o aparelho Enquanto a outra Vai fazer no corpo todo Então assim É bem completo É uma hora e meia De procedimento E elas adoram Porque assim Trata o corpo inteiro Sai realmente Ela fala Meu Deus do céu Nossa É uma puxando daqui Outra dali Mas tem um resultado Muito bacana Elas adoram Adoram Criopower É isso que as pessoas Estão em busca É um bom resultado Deixar bem relaxadinho Dela ficar falando assim Uma faz isso Outra faz aquilo Eu já estou me sentindo Totalmente relaxada Nem comecei a fazer Já estou me sentindo Né Tamires Relaxada E é isso que nós Estamos em busca Principalmente nós Vamos falar das mulheres Que tem jornada dupla Tripla Sim Tripla Então vamos cuidar um pouquinho Vamos nos permitir A ter um tempo pra nós Termos qualidade de vida Vamos envelhecer com saúde E com a nossa beleza Né Então não precisa ficar Toda esticada Tem 70 anos E o contínio Todo esticado Aqui é uma coisa O restante do corpo É outro Então vamos cuidar disso Adriana eu vou te deixar Bem à vontade Pra você falar O que você desejar Às vezes se eu não te fiz Alguma pergunta Fique à vontade É a hora de você falar Não Quero deixar aqui mesmo O convite Né Pra quem ainda não conhece Pra quem ainda não veio Até a nossa clínica Pra que venha Pra que conheça Venha conhecer a gente Né Conhecer aqui um pouco Do que a gente pode oferecer Dos tratamentos que nós temos E ser bem recebidos Vim tomar um cafezinho Aqui com a gente Conversar Né Caso tenha A gente atendo muito Pessoas com receio Igual você falou Nossa Não é que você tá com 70 anos E mudar todo o rosto Então é muito da minha característica Essa naturalização Eu falo que eu nem uso muito Não gosto nem muito Do termo de harmonização Gosto de naturalização Ótimo Que é realmente realçar O que a gente tem De beleza Cada um tem a sua beleza E isso tem que ser realçado Melhorado a cada dia Né E é isso que a gente quer entregar Né Entregar beleza Bem estar Saúde Pra que as pessoas Se sintam bem Né Eu falo assim que hoje As mulheres Mulheres Homens Estão vivendo muito Né Então assim Antigamente Uma mulher de 50 anos Né Você lembra Minha avó Mesmo com 50 anos Ela tava De coquinho Fazendo crochê Com o cabelo todo branco Hoje as minhas pacientes Com 50 60 E 70 Elas estão viajando Elas estão Né Curtindo a vida Curtindo a vida E elas querem estar bem Elas falam Não Ai tá caindo aqui Adriana O que que dá pra fazer Ai eu quero Melhorar isso daqui Então elas estão sempre Querendo melhorar Em busca de algo Em busca de algo Né Isso da vida Isso é gostoso A gente se olhar no espelho Eu falo que não é se comparar Né A gente fala que não pode se comparar Com o outro Mas a gente tem que se comparar Com nós mesmos Então como que eu estava ontem Né Ai hoje Eu estou melhor Hoje eu fiz isso Hoje eu fiz uma rotina De skin care Minha pele melhorou Ai eu hidratei Aqui meu cabelo Meu cabelo melhorou Então é você ver Que você está evoluindo Melhorando em todos os aspectos Né Da vida É verdade Assim nós pegamos uma foto Assim né De 20 anos atrás 25 Nossa eu estava bem Não tinha rugas Né E hoje eu tenho tantas Dá pra você Dá uma boa mexidinha Com naturalidade E fica linda de novo Isso mesmo Com certeza Com certeza Vamos deixar aí Os endereços de plataforma Né E também Isso O telefone da clínica Endereço da clínica Isso Nosso endereço é muito fácil Muito acessível Aqui em frente a Copel Então é Avenida Londrina 4265 Bem facinho de encontrar Numa esquina O nosso Instagram É Inspire Spa Estética Avançada Tem o meu também Adriana Del Mônico E o telefone é 44997755136 É isso aí É só ligar Fazer uma visita Tomar um cafezinho Que é uma delícia Para não pensar Um cafezinho bom E bem quentinho Adorei Que Deus abençoe você Amém Obrigada você também Continua com esse teu sucesso Eu sempre falo Que quando o profissional Consegue ter o seu espaço É uma grande realização É É sim E parabéns aí Pela equipe Que você tem também Então precisou É procurar a Inspire Eu vou ficando por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Muito obrigada Pelo carinho e atenção de vocês Eu volto a qualquer momento Com muito mais informação É claro gente Com informação Mas também sempre com novidades Porque eu gosto disso É trazer novidades Para vocês Um beijo Um abraço E até o próximo programa Data Mires Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho